Seu jeito, sua voz, sua boca Meu Deus, tudo se encontra Só sei dizer que você me transporta Você me dá foda Você me transporta Seu jeito, sua voz, sua boca Meu Deus, tudo se encontra Só sei dizer que você me transporta Você me dá foda Você me transporta Seu jeito, sua voz, sua boca Meu Deus, tudo se encontra Só sei dizer que você me transporta Você me transporta Você me transporta Não sei se você notou Mas desde que você chegou Eu não pensei mais nada Agora eu só peço adeus Pra que dessa vez não seja com a pessoa errada Agora eu só consigo imaginar O dia que eu vou poder te contar Que eu vejo muita gente junto e Eu acho que você também Seu jeito, sua voz, sua boca Meu Deus, tudo se encontra Só sei dizer que você me transporta Você me transporta Você me transporta Seu jeito, sua voz, sua boca Meu Deus, tudo se encontra Só sei dizer que você me transporta Você me transporta Você me transporta Não sei se você notou Mas desde que você chegou Eu não pensei mais nada Agora eu só peço adeus Pra que dessa vez não seja com a pessoa errada Agora tudo que você faz Me faz Me faz chiqueira um pouco mais Então se o destino quiser Então se o destino quiser sim Eu acho que vou querer também Seu jeito, sua voz, sua boca Meu Deus, tudo se encontra Só sei dizer que você me transporta Só sei dizer que você me transporta Você me transporta Você me transporta Você me transporta Vê se não demora Você me transporta E a gente se enrola Você me transporta Vê se não demora Seu jeito, sua voz, sua boca Meu Deus, tudo se encontra Só sei dizer que você me transporta Você me transporta Você me transporta Seu jeito, sua voz, sua boca Meu Deus, tudo se encontra Só sei dizer que você me transporta Você me transporta Você me transporta Seu jeito, sua voz, sua boca Meu Deus, tudo se encontra Tô sem entender que você me transborda Você me transborda Você me transborda